Ó, viemos aqui fazer um resgate dessa SW4 2005, 171CV, 1KD, né? 2015. 2015, né? O cliente relata que vinha e o carro morreu, né? A gente não tem nenhuma falha no scanner, né? A gente tinha só P1604, que é quando você fica dando partida nele e ela não pega, né? O carro não pega, né? Só que esses carros têm um problema que dá no painel aí, ó. O ponteiro chega em um quarto, o proprietário acho que tem combustível, aí vai rodando até pifar, né? Já é a segunda que a gente pega recente com esse problema, né? Não tem falha de bico, não tem nada, né? E verificando aqui realmente, né? A gente bombeando aqui, ó. Eu soltei a mangueira aqui. A mangueira aqui, ó. Tá aqui pra vocês verem, ó. Não sai combustível, tá? Muito pouquinho, tá vendo? Isso aqui fica bem, né? Então a gente vai botar combustível nela agora, porque a gente foi comprar pra gente ver se ela vai funcionar. Provavelmente vai ser esse o problema, né? Ela chega em um quarto aí, ó, e não baixa. Tá vendo, ó? Então vamos esperar ele chegar com combustível, vamos colocar. Vamos funcionar o motor, ver se ela vai funcionar. Tranquilo? Logo a gente volta aí. Tá aí, ó. Foi soltar combustível aqui, ó. A gente já pegou, né? Vamos ver esse tamborzão aí. Ó. Se botar é pra ele subir mais, né? Mas quando chega naquele nível ali, ele não baixa. Ó. O cara acha que tem combustível. Fica rodando até pifar. Ó. Tá sem nenhuma falha, ó. Tá dando uma soladinha pra pegar ainda, mas... A gente vai ver o que que é isso aí. Mas a princípio, falta de combustível, tá? Marcador aí... É errado. E é isso aí. Deixa eu só ver os parâmetros dos bicos dela aqui, como é que tá. Retorno. Pressão do rio de cada um. Né? Questão de pressão do rio aí, ó. Estão próximos, né? É isso. Aqui, a princípio, era só mesmo isso aí. É isso aí. Vamos embora agora. O que é isso aí? 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 Obrigado.